e aí galera olha catatau olha e aí olha rapaz catatau gostou dela eita o sonho assim embaixo olha travou ué olha foi para baixo ué eita sonhaço ué eita doideira da pega ué e ela é braba ué e ela é braba não é mansa não olha olha ficou pena no bico a bicha é braba e aí na moral véi ela arrancou pena do meu véi é sério olha olha aí foi por causa da tal ué tá ligado hein foi por causa da tal ué oé oé só o sapeca nela ali o catatau ué oé oé tá ligado o cara pega ela de mão se quiser o catau segura pô tá travada ali ó ó mas não pega não para ela não espantar ela ó ó só o sapeca tá ali ó ei ela arranca pena não véi rapaz a bicha é valente véi ó ela arranca pena do cibito ué deixa eu filmar aqui galera tem que mostrar se leva pau mostrando se dá pau mostrando mas aí tá brigando porque a fêmea porque a fêmea e essa habitação tá arranca pena ela tá aqui ó olha ela é uma fêmea hum mirada dando tetel olha onde ela tá ali ó olha é uma fêmea viu é uma fêmea e valente da pega véi olha olha vai lá meu filho vá e começa o telecater olha olha o catatau doido ó aí quando ela desce um pouquinho para baixo ó o sanhaço vai tom pega a pena dela embaixo ali ó olha eita coladinha do meu sonho olha olha travou ela subiu ela ei ela agora levou o desacerto da p*** ela levou véi ei vem porque é safada não é tu que vem ó repara hum deixa eu sair daqui de perto olha aí galera ei ei quem é que eu filmo você aqui no vídeo olha 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 pra ali ó olha vai ei galera encerrando aqui o vídeo porque tá ficando tarde mas olha só aí catatau ué só não pego de mão porque eu não quero ó mas trava catatau trava tá vendo ó ué ué tá vendo ó ué só não pego de mão porque eu não quero mas tá levando o desacerto da p*** vem galera um abraço se inscreve quem não foi inscrito deixa aquele like compartilha um abraço para geral de AZ para não esquecer ninguém e tamo junto um abraço olha aí depois da campeada sem assim baixa nem jogando muda de bico passa a pagar a aula dele e dá aquele descanso agora para ele esse bicho com o tempo sem campear mas não tem muita campeada show de bola por isso é bom você ter bom quando precisa do passarinho passarinho tá tá ativo né passarinho não faz feio é galerinha um abraço aí para geral de AZ para não esquecer ninguém compartilha se inscreve deixa aquele like que o like é o combustível do canal passarem com o tempo sem campear mas quando vai para campeada alegra seu dono show de bola depois eu digo sempre apanhe bom porque o bom sempre vai ser bom vai depender também do manejo da mão do cara viu do trato do manejo do criador olha eita duas parias topadas gostoso demais esse passarinho falou galera um abraço compartilha se inscreve deixa o like tamo junto e aí e aí tchau